A Polícia Rodoviária Federal vai começar a Operação Carnaval 2024 nas rodovias federais baianas. Já vou chamar a Lorena pra cá pra gente falar sobre isso. Lore, assim como tem gente vindo pra capital curtir o carnaval, tem também quem sai de Salvador pra descansar no interior da Bahia. Qual é o foco esse ano da Operação da PRF? A Polícia Rodoviária Federal vai ficar atenta aí à condução dos motoristas. Entre as principais infrações estão aí o excesso de velocidade e a questão do uso do cinto. Muita gente que acaba esquecendo de usar o cinto de segurança. Mas pra falar mais sobre essa operação do carnaval, a gente vai conversar agora com o Mário Henrique, que é chefe do Núcleo de Comunicação da PRF. A operação começa hoje e o foco é principalmente nessas infrações que eu citei, né? Isso, bom dia. Bom dia, Lorena. Bom dia, Silvana, todos que nos assistem. Mais uma etapa da operação, um programa rodovida. Temos agora a Operação Carnaval, que vai dar início à meia-noite de sexta-feira. Seis dias de operação, onde como você bem disse, a gente vai dar foco aí no combate, principalmente as principais infrações que causam acidentes. Principalmente aqueles acidentes graves e com óbitos. A gente pode citar aqui a questão das ultrapassagens em locais proibidos, a questão do excesso de velocidade, a falta da utilização do cinto. E a gente sabe que carnaval também é uma festa que muitas das vezes aumenta o consumo de bebida alcoólica. Então, também estaremos aí com os bafômatos para realizar os testes e retirar de circulação quem ainda insiste em praticar essa conduta. Ao longo de todo o período, vocês fizeram uma estimativa de aumento de cerca de 10% no fluxo de veículos nas rodovias que cortam o Estado, né? Nas rodovias federais que cortam o Estado. Mas quais são os dias que provavelmente o motorista vai ter que redobrar a tensão porque o trânsito vai estar um pouquinho mais carregado? Então, até hoje ainda está um pouco tranquilo, né? A gente espera que o aumento nesse fluxo comece a partir de amanhã, sexta-feira, final do dia, a partir do final da tarde e sábado pela manhã também tem um fluxo maior. E de retorno para a capital, que seja na quarta-feira, né? Na terça de tarde e quarta-feira de manhã, já que muitas pessoas trabalham quarta-feira após meio-dia. Então, a estimativa de fluxo é mais ou menos essa. 10% para todas as rodovias federais que cortam o Estado e especificamente aqui para a BR-324, que é a saída de Salvador, a gente tem um aumento no fluxo mais ou menos de 4% a 5% de acordo com a concessionária da rodovia. E agora para o motorista que está se preparando para sair de casa, né? Muita gente que não vai curtir o carnaval aqui da capital baiana, qual é a principal dica nesse momento antes de pegar a estrada? Extremamente importante essa visão. Muita gente pensa que o carnaval está concentrado só na capital, em Salvador, questão da avenida. Muita gente prefere as viagens, também descansar um pouco. Então, assim, que faça uma viagem tranquila, com bastante tranquilidade. Principalmente no pré-viagem, não só durante a condução, mas que faça uma boa revisão do veículo, equipamentos obrigatórios, carteira nacional de habilitação, documento do veículo, está tudo em dia. E durante a condução a gente sempre reforça muito, né? A questão da prudência. Quase que 90% dos acidentes são causados por fator humano, por questão de imprudência mesmo na direção. Então a gente pede esse auxílio, essa ajuda aos órgãos policiais que tanto fiscalizam. A gente faz planejamento, a gente reforça o policiamento, mas a conscientização é a palavra-chave para que a gente consiga reduzir o número de acidentes e reduzir o número de óbitos e que o carnaval seja uma época de muita alegria, confraternização e não de tragédias em rodovias. Ok, muito obrigada pelas informações. Fica aí o alerta, Silvana. E eu vou pedir para Raimundo Carvalho terminar mostrando aqui o fluxo da BR-324. A gente está aqui nesse trecho de Ipirajá e vocês podem observar que nesse momento, pelo menos, aqui nos dois sentidos, né? Tanto no sentido Salvador quanto no sentido Simões Filho, o trânsito segue fluindo com tranquilidade, mas com essa expectativa. Amanhã, principalmente, né? Final do dia, já vai ter um fluxo maior. Os motoristas sempre aí redobrando a tensão. É com você aí do estúdio.